Olá a todos, boa noite! Estamos começando mais uma live nessa terça-feira, às 21 horas, dia 28 de fevereiro de 2023. E hoje eu tenho duas convidadas especiais, a doutora Sandra, que já comparece com uma certa frequência anualmente aqui comigo, a doutora Sandra aqui de São Paulo, e estreando hoje, nesta live, a doutora Thais Avelino, de Maceió, uma profissional otorrino que trabalha com zumbido, tontura, e eu convidei essas duas grandes profissionais para podermos bater um papo aqui e tirar as dúvidas dos nossos seguidores, que são muitas! Eu recebi várias dúvidas aqui pelos stories, mas também nós vamos, logicamente, abrir aqui ao vivo para que as pessoas que estão aqui nos prestigiando possam ter as suas dúvidas sanadas, né, com essas duas grandes profissionais. Bom, já vou convidar aqui, já vou chamar as duas para estar aqui, as duas já entraram. Andra, deixa eu procurar eu aqui. Pronto, já chamei as duas, vamos aguardar. Olá! Boa noite! Boa noite! Olá! Tudo bem, minhas queridas? Trabalharam muito hoje? Sim! Eu estava aqui, acabei de terminar uma sopa aqui, meu Deus, o salário já vai começar, pelo amor de Deus, tá uma correria danada nessa terça-feira. Bom, obrigada pelo aceite do convite aí, a doutora Sandra, que todo ano tá aqui comigo, graças a Deus, que bom, nos ajudando e estreando hoje a doutora Thais Avelina aí de Maceió. Espero que você possa curtir hoje, né, poder ajudar também os seguidores, né, que estão com muitas dúvidas. Eu recebi várias dúvidas aqui nos stories, mas vamos também ajudar as pessoas que estão aqui ao vivo. Bom, antes de mais nada, doutora Thais, se apresente, fale um pouquinho sobre a sua parte profissional aí, aonde é que você atende, aonde foi sua formação, geralmente você atende que tipo de paciente. Aí, Maceió, qual bairro que você atende? Conta aí um pouquinho pra nós. Boa noite! Eu queria agradecer o convite da Karina. Realmente, tô aqui estreando, né, nessas sessões de live, que é bem frequente sua, né, Karina, aqui no Instagram. Então, eu me formei pela Universidade Estadual aqui de Alagoas. Na minha residência de Otorrino, eu fiz em São Paulo, no Hospital de Servidor Público Estadual. E a minha sua especialização em autoneurologia eu fiz na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Então, eu fiz, ainda passei um ano morando em São Paulo e depois eu retornei a Maceió. E aqui em Maceió eu trabalho muito com tontura e zumbido, porque acredito que diferente um pouco do que acontece em São Paulo, que as pessoas têm muito acesso, têm muitos profissionais, né, tudo bem que a telemedicina, eu acho que encurtou mais os caminhos, aqui ainda é uma área que tá engatinhando, digamos assim, né, as pessoas não sabem muito bem quem procurar, como procurar. Então, eu trabalho nas duas áreas, assim, em Maceió. É uma sala dividida na parte alta e na parte baixa de atendimento e eu acabo fazendo atendimento nos dois lugares. Excelente, muito bom. Doutora Sandra Bastos, fala aí um pouquinho, se apresente para os nossos seguidores aqui, que talvez não te conheçam ainda. Sim, obrigada também, Karina, pelo convite. É uma delícia sempre aqui participar das suas lives e vamos discutir aqui. É que esse mundo do zumbido é um mundo que é nosso, né, então a gente gosta muito de esclarecer aí a dúvida de todos, né. Então, eu moro em São Paulo, mas eu vim de Recife, né. Na verdade, nasci em São Paulo, nasci em São Paulo, morei em Recife a vida inteira. E daí, já moro em Recife, em São Paulo há 23 anos. Mas a minha formação, a graduação foi em Recife, depois vim para cá, fiz residência, fiz especialização. Depois fui para a Inglaterra e daí voltei, assim, voltei da Inglaterra, tinha saído daquele mundo lá da tontura. Entrei muito no mundo do zumbido. Hoje eu faço as duas coisas também, mas muito mais zumbido do que tontura, né. Mas é isso que a Thaís falou. Esse mundo todo da autoneurologia é um mundo que é nosso, né. Então, a gente, né, a gente fica em cima disso, né. Muito bem, excelente. História bem bacana aí, dessa sua trajetória profissional. Deixa eu dar um boa noite aqui. Entrou já em torno de 60 pessoas. Então, deixa eu ver aqui. Boa noite, Juliana Cardoso, Francisco Souza. Boa noite, Andréa, querida aluna Andréa. Lucimada. Boa noite, João. Tamise. E assim por diante. Sejam bem-vindos a esta live aqui de fevereiro, né. Eu vou começar a fazer a live uma vez por mês, sempre na última semana do mês. Então, fiquem sempre atentos toda terça-feira. Na terça-feira, às 21 horas, na última semana de cada mês. Agora, vou falar rapidamente aqui para os seguidores aqui da doutora Sandra e doutora Thaís. Eu sou a Karina Bezerra Rocha, sou fisioterapeuta. Trabalho em três áreas que eu gosto muito, que é a área clínica. Então, eu atuo atendendo os pacientes. Eu só atendo zumbido. 100% zumbido. E eu também dou aulas em pós-graduações. Nós ministro cursos no Brasil inteiro só para fisioterapeutas. Inclusive, vai ter agora em São Paulo, no mês de abril. Você tem que ter uma doutora que quer entender mais e quer aprender a atender os pacientes com zumbido. A gente vai ter o curso aí em São Paulo. E em maio nós teremos em Porto Alegre, tá? E também teremos o curso de Mindfulness, aberto para todos os profissionais de saúde. Médicos, fonos, dentistas, físicos. Vamos ministrar agora em abril, porque o mais três é um caminho muito interessante para a habituação. Para que esse paciente tenha um nível de sofrimento amenizado, né? Então, é isso. Eu trabalho também com pesquisa. Eu sou pesquisadora. Fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP. Tudo sempre com o tema zumbido. Então, assim, eu sou apaixonada pela via auditiva. Me apaixonei. Eu vejo os vídeos. Eu fico, assim, pirotizada quando eu vejo os vídeos de vida via auditiva. Então, assim, eu estou num lugar que eu escolhi de verdade. E realmente, assim, eu tenho muito empenho para poder ajudar os pacientes. E vocês aqui, né? Porque eu poderia estar, de repente, aqui no meu sofá deitado. Eu estou aqui tentando ajudar vocês junto com as minhas queridas amigas, né? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou começar com algumas perguntas aqui nos stories, tá? Para quem não me segue, para quem não segue a doutora Sandra, a doutora Thaís, aqui em cima, vocês podem clicar aqui onde tem esse nome. Vai aparecer o nome das três. Passa a seguir a gente que a gente fala sempre de conteúdo sobre zumbido, tontura. Então, eu acho que é interessante para vocês, tá bom? Outra coisinha que eu vou pedir para vocês é sempre que a gente responder uma dúvida de vocês, agradece. Colocando, ó, aperta o coração que tem aqui embaixo. O coração vai subir. Nós somos pessoas afetuosas, então a gente gosta aí de carinho de vocês, para a gente sentir aí essa reciprocidade. Então, bora lá. Dúvidas. O zumbido pode ser um sintoma da síndrome de Jogren? Doutora Thaís, você que está estreando. O que você acha? Se o Jogren é a doença autoimune, como é que é? Jogren é uma doença autoimune que, na verdade, a principal manifestação de Jogren é olho seco, boca seca. Nós não temos o zumbido como o principal sintoma da síndrome de Jogren. O que a gente acaba vendo é que doenças autoimunes podem evoluir com o zumbido, sim. Mas não necessariamente ser um sintoma de Jogren, o zumbido. Doutora Sandra. É isso mesmo. Se nessa associação com alguma doença autoimune que cause, na verdade, perda de audição, a perda de audição é que, na verdade, a intimidade toda está com a perda de audição. Só que daí a origem da perda, no caso, é autoimune. Então, não diretamente ao Jogren, mas indiretamente sim. Então, tudo vai depender desse conjunto do que ela tem de etiologia mesmo. Do que causou a perda e se ela tem perda. Mas é como o Thaís falou, diretamente ao Jogren, não. Tá. Muito bem. Próxima pergunta. O zumbido pode entrar em remissão espontânea? Isto é, a pessoa tem o zumbido e daí, sem fazer tratamento nenhum, ele pode desaparecer? Em quanto tempo? Ela ainda perguntou o tempo. Doutora Sandra. É, pode, né? A resposta é sim, né? Então, aquilo lá em medicina, tudo meio pode, né? A gente nunca usa a palavra sempre nem nunca. Mas, ao mesmo tempo, meio que tudo pode, né? O que vai variar é a probabilidade dessas coisas acontecerem, né? Então, a remissão, ela pode acontecer. Inclusive, a maior parte dos pacientes, de fato, acontece isso, né? Então, ele vai ter, de fato, uma remissão. Então, ele vai simplesmente sumir, né? Sem o paciente simplesmente fazer nada. Ou, muitas vezes, você fazendo muito pouca coisa. E, assim, existe uma classificação que é de zumbido agudo e zumbido crônico, né? Que daí, fala-se ali entre três e seis meses, né? Então, quanto menos tempo isso, de fato, acontecer sem ninguém fazer nada, mais fácil é. Só que daí, quanto mais perto for ficando do três ou dos seis meses, aí menor a probabilidade é disso acontecer, né? Que daí é aquela coisa toda. Então, assim, os quadros agudos, né? Que é isso aí entre três. Não tem como a gente dizer quanto que vai acontecer e se vai. Mas, se acontecer, vai ser mais perto ali entre os três a seis meses. Passou dos seis meses, aí a probabilidade ainda existe. Só que daí ela vai cada vez ficando menor. Que aí vai se tornando... O zumbido crônico. O zumbido crônico. Exatamente. O zumbido crônico. Que daí é esse o pepino todo que tá na nossa mão pra gente resolver, né? Porque enquanto ele é agudo, tá ótimo. Entre aspas, né? Entre aspas. Não que a gente não faça nada, mas, assim, eu sempre falo, vamos dar a chance aí pro cérebro fazer alguma coisa do que ele tem capacidade de fazer. Porque ele tem uma capacidade gigante de fazer muita coisa, né? Em benefício do paciente, sem ninguém fazer nada, né? Sim. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui pra doutora Thaís. Os zumbidos que entram em remissão, eles vão melhorando gradualmente ou de forma súbita? É. Vou dizer como a Sandra. Aí tudo pode também, né? A gente não tem uma regra de como que isso acontece. Porque como a Sandra tava falando dessa parte de zumbido agudo, zumbido crônico, o que a gente acaba observando é que os casos agudos tendem a ter uma remissão, vamos dizer assim, muito mais fácil do que o crônico. Então, da mesma forma que apareceu, pode sumir. Ou até o cérebro atuando, aquilo dali vai se tornando uma coisa mais fraca, digamos assim, e menos perceptível. Eu gosto muito de conversar com meus pacientes e dizer que todo mundo na vida já escutou um zumbido. Todo mundo. Não tem essa pessoa que nunca tenha escutado. Seja faz um show, depois de estar com um fone de ouvido muito alto e aquele zumbido foi embora. Então, isso é um exemplo bom da gente perceber que quem teve um trauma acústico, por exemplo, foi numa festa. Você leva alguns dias ali com aquela sensação mais ruim, mas também tem pessoas que da noite para o dia some. Então, isso é uma coisa que não tem como a gente precisar se vai embora de uma forma súbita, se vai ser de uma forma gradual. Mas concordo com a Sandra aqui. Nos quadros que são agudos, tendem a ir embora mais facilmente sozinhos. Quando é crônico, aí já complica um pouco. Tem um estudo que foi publicado falando sobre a remissão de pessoas com zumbido crônicos, geralmente, de alguns anos, que foi colocado um dado interessante que é, o que eu também estava vendo mais na minha prática clínica, eu estou falando mais dos crônicos. A remissão, se ocorrer a remissão, ela geralmente ocorre de uma forma mais gradual. A pessoa vai melhorando aos poucos, vai diminuindo aquele volume, o incômodo. E depois, assim, que a pessoa está no zumbido volume 2, 1, aí de repente ela fala Nossa, agora eu não estou percebendo mais. Isso são mais os casos crônicos diferentes dos agudos. Esse foi um estudo bem interessante que foi publicado aqui. É, mas isso é o mais comum, né? Se a gente pensa no ponto de vista de plasticidade, né? Que é essa reorganização central, você tem uma informação ali que está... Ela é extra, mas não é tão extra, sabe? Depende do olhar que a gente dê para o zumbido e esse equilíbrio do cérebro de uma forma geral, né? Mas aí espera-se que o mais natural seja realmente a perda, a remissão progressiva, se isso pode acontecer, né? Ela vai ali lenta e gradual, mas você ouve às vezes, às vezes você ouve o paciente dizer, se sumiu. Ou então, assim, quando tem uma remissão, vamos dizer, um sumiço temporário, né? O paciente fica uma semana sem ouvir, ou três dias sem ouvir, ou quatro dias sem ouvir. Só que daí depois volta, né? Então, isso é o mais comum da gente, né? E o que faz mais lógica também. Tem uma pergunta aqui, que é, acredito no trabalho de melhora de percepção e reprogramação cerebral para zumbido? Doutora Sandra, o que você poderia falar sobre isso? Eu não sei se ela está se referindo, quando ela fala em reprogramação, em alguma terapêutica específica, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa é exatamente reprogramar o cérebro. É como se fosse quase um reset que a gente tem que dar, né? Então, por isso que é tão difícil, porque, assim, como você tem áreas múltiplas e áreas que têm funções diferentes, né? E, assim, isso, funções diferentes e como elas vão reagir a essa reprogramação, isso vai ser muito diferente no total, né? Então, é como se fosse o resumo do que todos os pacientes precisam. É uma reprogramação, mas com reorganização. Então, assim, não é só uma reprogramação de um reset, como eu falei, assim, é, mas, ao mesmo tempo, é porque você precisa reorganizar tudo, né? Então, isso tudo dá muito trabalho. Então, assim, dá, dá. E é isso mesmo. Então, assim, é você, a percepção, ela dá para mudar desde que você reprograme, né? Ou, barra, reorganize o cérebro, né? É assim que eu me enxergo, né? Então, eu concordo, eu digo que sim. Digo que sim. Eu ia comentar uma coisa, Sônia, só complementando, que quando a gente fala, principalmente, em habituação do zumbido, eu acredito muito nisso, numa reprogramação, né? Exatamente, é. Quando a gente vai estudar, a gente diz assim, ah, o TRT, por exemplo, que é a terapia nível A de evidência. Para quem não sabe, o TRT é uma habituação do zumbido, é você fazer uma nova plasticidade para que aquele zumbido não te incomode tanto. E o que seria isso, se não uma reprogramação do cérebro? Exatamente. Para você se habituar, para você perceber o som. E o que eu falei, o que eu achei interessante o que você falou, que eu também não entendi na pergunta se seria uma coisa guiada, é que eu acredito muito em reprogramação quando é guiada. Sim. Essa questão, que muita gente costuma querer fazer um TRT sozinho, querer fazer algumas terapias sozinha, isso daí eu já acho que não é uma coisa muito efetiva. É mais assertivo você fazer guiado, né? Mas assim, ao mesmo tempo, existem pacientes que têm uma determinação. Ah, sim. É. Que assim, a maneira como o cérebro dele funciona é como se ele meio que não precisasse das pessoas. Mas aí você conta, isso é muito difícil de acontecer, né? Tanto é que é isso. A gente vê a necessidade da ajuda mesmo. É muita ajuda que a gente precisa dar e que os pacientes precisam, né? E eu acredito muito também numa questão de acolhimento do profissional que acaba fazendo guiado com você. Porque acaba que muita gente quer uma resposta muito rápida, que para a gente reprogramar um cérebro não é rápido dessa forma. É rápida. Então, muitas vezes, se você tem esse apoio, quantas vezes a gente vê um paciente que tenta sozinho fazer isso e ele chega para você e diz, ah, eu parei de fazer porque não estava tendo efeito. Isso. Eu não via melhor alguma. É mais arriscado sozinho, né? É mais arriscado. É mais arriscado. Exatamente. Aí o paciente tem a chance de frustração é muito grande, né? Isso. É. Eu vou dar uma atenção aqui ao pessoal que está ao vivo, está fazendo alguns comentários, perguntas, né? Deixa eu ver aqui de baixo para cima. A Flávia Elisa Corrêa, ela comentou que chegou a já ficar quatro meses em silêncio, mas depois o zumbido voltou. Então, isso é possível, sim. O zumbido voltar a ser percebido, tá? Isso acontece. O santo, ele falou o seguinte, ressonância magnética normal, audiometria com uma pequena perda na orelha direita. E ele falou que o otorrinolaringologista disse que não é caso de aparelho auditivo, né? Por essa perda mínima que ele tem. Aí ele perguntou, pode ser DTM? Eu tenho dois meses de zumbido. Então, assim, pode ser tanta coisa, né? Que ele comentou da DTM, mas pode ser tantas causas, tantos gatilhos envolvidos que só no caso com uma avaliação. Não é isso, meninas? Isso. É. Tem essa perdinha dele, aquela coisa, ninguém dá nada por ela. Eu sempre digo, a perda de audição ou a lesão auditiva, ela é a causa central do zumbido, né? Agora, assim, o que tem de alça, né? E pra onde esse zumbido tá, vamos dizer, se expandindo, né? Aí é o que a gente tem. Agora, assim, sabe-se... Olha o Guilherme! O Guilherme Lazari. O meu paciente, o coração pra ele. O coração pra ele. Eu não sei nem se tem outro paciente aqui, mas é que eu terminei vendo ele. Mas, enfim, o... Me perdi um pouco. Mas, assim, então, a perda de audição, ele é a causa central. E a musculatura, é o que eu sempre falo, assim, ela tem uma intimidade com a via auditiva maior do que a gente imagina, né? Então, assim, a gente só... O somato sensorial só não ajuda a gente a ouvir. Que, sinceramente, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas, até onde eu sei, ele não... Categoricamente, não. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma intimidade muito grande, né? Então, quando o paciente tem zumbido, a chance dele ter alguma participação, né? Da ATM, de bruxismo, né? De alterações aqui dessa região cervical é gigantesca, né? Na verdade, tem até estudos já que relacionam a isso, né? Que mesmo os pacientes que têm um zumbido por perda auditiva, eles têm um componente somato sensorial. É, 80%. Eu, sinceramente, acho que todos têm, sinceramente. Eu também acredito nisso. Só que em níveis diferentes, né? Em níveis diferentes, exatamente. Exatamente, níveis diferentes. Desde muito assim... Mas é interessante essa dúvida do Santos, porque algo que eu vejo assim, né? O paciente chega dizendo, olha, eu tenho essa perda pequena e falam que não é suficiente para gerar um zumbido. Isso é muito comum. E a gente sabe que é suficiente, sim, para gerar um zumbido. Uma perda pequena, tá bom, gente? Deixa eu mudar aqui, então. Super suficiente. Super suficiente. Super suficiente. E a ausência de perda, né? Numa audiometria normal. Isso não quer dizer que você não possa ter uma perda em alta frequência, por exemplo. Exatamente. Se ainda é outra... Uma perda auditiva oculta. Exatamente. A Andréa Gatti, zumbido ligado a DTM, é sempre de origem muscular. Então, assim, na verdade, Andréa, existe uma conexão entre essa via somática, que é essa via muscular, com a via auditiva, existe uma conexão, como se fosse uma ponte que se liga. Então, contração, contratura, desculpa, contratura, presença de nozinhos musculares, que a gente chama de pontos gatilho, né? Então, existe uma conexão desse núcleo trigeminal aqui, que você que é fisioterapeuta, né? Então, eu já posso falar numa linguagem um pouco mais técnica. Então, esse núcleo trigeminal e o núcleo cuneiforme, que pega essa região aqui cervical, eles mandam bombardeio de informação pra via auditiva, pode citar essa via auditiva, gerando um zumbido. Então, às vezes, pode ser articular, pode ser muscular. Então, é músculo esquelético, beleza? Então, vamos lá pra próxima pergunta, aqui ao vivo. Deixa eu passar aqui. Wallace, exames deu hipofunção, mas tenham uma fisgada e estalo na cervical e na boca. Pode ser isso a causa? Doutora Thais, o que seria essa hipofunção? Uma coisa que é muito comum ainda de muitas pessoas fazerem, seja otorrinos ou não otorrinos, é pedir exame, que as pessoas chamam de labirintite, né? Os exames pra labirintite, a vecto, o otoneurológico, nos pacientes que têm queixa de zumbido. Então, acaba dando uma hipofunção ou hiperfunção e as pessoas ficam achando que isso quer dizer alguma coisa. Na verdade, nem pra tontura isso quer dizer muita coisa, a depender da história clínica do paciente. Então, quando a gente faz esse exame, ou qualquer exame, a gente tem que ter alguma hipótese diagnóstica, porque só uma hipofunção aí, pra mim, não diz nada. Pra mim, não diz nada, na verdade. Porque aí você tem que ver qual foi a condição que o paciente fez o exame, se tem perfuração timpânica, como é que fez o exame, qual a técnica do exame. Avaliar o gráfico do exame, primeiro, pra saber se tem uma hipofunção. Segundo, tem uma hipofunção, mas existem doenças que você tem tontura e você não tem zumbido. Não necessariamente você precisa ter um sistema vestibular funcionante pra você ter a parte auditiva com o zumbido funcionante. Então, com a história dele, eu pensaria muito mais num somato sensorial do que daria tanto crédito pra essa hipofunção encontrada no exame dele. Sim, com certeza. Então, assim, é avaliar, tá? O Alan se avaliar, pra saber se essa questão aqui cervical e da discussão antepromandibular estariam influenciando ou não. Tudo depende do que o exame, do que as avaliações, os testes físicos mostrarem, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Lumineses 16. Qual tipo de tratamento a fisioterapia propõe para o zumbido somato sensorial? Inúmeras. Terapias manuais, tens, laser, estimulação transcutânea elétrica vagar, estimular o nervo vago, que a gente tem feito bastante ultimamente, agulhamento seco pra tratar pontos de gatilho, exercícios que a gente passa pro paciente pra realizar em casa, técnicas de relaxamento também, acupuntura. Nossa, inúmeras. Vai depender muito de cada caso, tá? Marcos... Souza, exame Bera pode dar errado? Doutora Sandra. Acho que é alterado, ele deve estar... Acho que o errado é alterado, né? Ele pode, ele não tem achados patognomônicos do zumbido, né? Mas eu confesso que eu costumo pedir o Bera, principalmente quando a audiometria... Quando a gente vê a audiometria padrão, né? E a audiometria de alta frequência vem normais, mas aí eu vou pra eletrofisiologia, né? Pra gente ver se encontra alguma coisa, né? E às vezes vem a ver, às vezes não, né? Aquela coisa assim, deixa eu ver se tem alguma coisa disfuncional na via, se a gente não consegue citar como perda oculta, né? E que daí aquilo a gente vai conseguir ver lá. Então, assim, ele pode, né? Ele pode. Ele não pode... Ele pode mais, muitas vezes, aparecer como um topo diagnóstico, né? Então, assim, a gente encontra ali, localiza a falha, né? Ou a disfunção, mais do que, muitas vezes, dar um diagnóstico em si, né? Assim, da gente dizer, assim, ele tem alguma coisa, eu encontrei alguma coisa. Então, sim, a resposta pra essa pergunta é, sim, dá errado. Eu vou chamar esse errado de alterado. E daí, sim, mas é isso. A gente só vai saber isso. Existe uma disfunção na via que é isso. Essa informação é importante saber, né? Mas já é uma informação meio que implícita. Porque se o paciente tem um zumbido, existe uma disfuncionalidade em várias áreas, né? Mas saber enxergar isso, né? Com o exame, isso faz diferença pra todo mundo, né? Não só pro profissional, mas também pro paciente, né? Porque daí ele, é como se ele enxergasse o zumbido, né? Então, é isso. Eu enxergo, eu não sei se essa aí concorda, mas é dessa forma que eu enxergo aí, essa alteração no Vera. É, eu concordo, né? A gente, na verdade, eu acabo pedindo mais o Vera quando eu tenho uma perda auditiva simétrica. Ou como você falou, né? Também, quando a gente tem essa incompatibilidade. São as duas situações que eu acabo pedindo justamente pra sofografar. Pra descobrir em que... Isso. Tentar descobrir em que altura nós estamos ali do problema. Perfeito. Audrey, Ivan Salgado, ela quer saber, assim, se existe uma frequência ali na audiometria que indica uma perda que tem relação com o zumbido. Ou se a pessoa perder em graves, em médios ou agudos, ela pode apresentar zumbido em qualquer frequência? A perda. Doutora Thaís. É, vai, Thaís. Eu, na verdade, não existe uma frequência específica, né? Existe, na verdade, uma frequência específica ligada a doenças específicas. Então, quando a gente tem uma perda em grave, a gente acaba pensando no MENIER associado à tontura e a outros sintomas. Quando você tem aquela perda em gota, em agudos, trauma acústico. Quando é mais uma rampa descendente dos pacientes idosos, presbia, acusia. Mas não uma frequência específica que acabe lhe dizendo que você vai ter um zumbido. Porque, às vezes, você pode ter até uma curva que não seja de perda. Por exemplo, na síndrome do tensor do tímpano, não necessariamente vai apresentar. E tem aquele desenho clássico, digamos assim. Então, a gente não tem uma frequência específica pra isso, né? Tem a mais comum. Seria a mais comum, né, doutora Sandra, que a gente vê no consultório que seriam em agudos? É, as perdas em agudos são mais comumente vistas nos pacientes que têm zumbido. Elas não vão predizer, né? Então, se você tem a perda, você não vai predizer que o paciente tem zumbido. Existe uma probabilidade muito grande dele ter, mas ele perdendo em qualquer faixa de frequência, né? Ou ele tendo uma lesão mesmo sem perda, em qualquer faixa de frequência, ele já pode ter zumbido. Mas não dá pra gente predizer, né? Então, você vai estar fadado a ter um zumbido se você tem uma perda em tal frequência. Então, isso não exige, assim, essa possibilidade não é verdadeira, né? Então, é... Até porque, se a gente for observar, a grande maioria das pessoas tem uma perda em agudo quando vai ter uma perda. Isso, é o mais comum. E a maioria não tem zumbido. E não tem zumbido. Tem uma pergunta aqui do Ideu Kuzumi. Aparelho auditivo pode ajudar no tratamento do zumbido, doutora Thaís? Pode. Quando você trata de um zumbido causado por perda de audição, eu ainda acredito ser uma das melhores terapias para o zumbido, justamente, o uso de aparelho auditivo. Querendo ou não, você para de ter a percepção de outros sonhos. E quando você coloca o aparelho, ao ouvir coisas que você nem percebia, que você não escutava e passa a ouvir, isso estimula uma neuroplasticidade cerebral que vai diminuir aquele zumbido. E vai diminuindo com o tempo. É lógico que se você não adequar muito bem a expectativa do paciente, isso daí acaba sendo também um... Pode ser um foco de frustração. Porque aparelho de audição, muita gente acha que é colocar no ouvido e acabou. E na verdade, não. Colocar no ouvido é só o primeiro passo. Porque muitas vezes a adaptação não é tão simples, você vai passar a ouvir ruídos mais altos, vai ter sonhos que vão lhe incomodar. Então, isso daí tem que ser bem conversado. Mas eu acredito sim que tem muito espaço ainda na terapia do zumbido. Com gerador de som, então, nem se fala, porque você pode descobrir qual é a frequência do zumbido do paciente e tentar fazer como se fosse um TRT mesmo, ali o tempo todo com esse gerador de som. Tá. Gente, lembrando que o gerador de som, pra quem não conhece, né? É colocado no próprio aparelho auditivo, que se usa muitas vezes pra amplificar, né? Aquele som que você perdeu. E daí se coloca, a fonoaudióloga coloca um geradorzinho de som nesse aparelho auditivo, muitas vezes ajuda aí os pacientes com zumbido. Tem casos até de remissão, de colegas que me falam de remissão de zumbido com uso de aparelho ou gerador ou amplificador. Que o amplificador não deixa de ser uma terapia sonora também, né? A Mara Ceborelli, doutora Sandra, ela fez um comentário que dois dias após ela ter tomado a dose da AstraZeneca, ela disse que apareceu o zumbido dela. E ela fala que nenhum profissional descobre qual seria a causa. Que, na verdade, é o que ela já tá contando, né? Então, ela pergunta o seguinte, se vocês estão vendo aí casos de zumbido pós-vacina. É, a gente tem visto muito pós-vacina, mas tem visto muito mais pós-quadro de Covid mesmo, né? Então, assim... Muito mais. Muito mais, né? Então, assim... E a explicação, assim, é tipo o quê? Então, o Covid, ele é quem causa, de fato, a perda auditiva, ou pelo menos lesão auditiva, né? Que daí é aquilo que eu falei. Então, ali é a causa central do zumbido. E a vacina, assim, no meu entendimento, até onde eu consigo entender, na verdade, ela mexe na plasticidade, certo? Então, assim, ela vai mexer naquela coisa. Você tem um agente externo sendo introduzido no seu corpo, né? E aquilo lá, o que isso vai fazer, de uma forma geral, a gente não sabe. E tem aquilo, sempre, né? Do placebo, né? Então, assim, o que aquilo vai fazer? O que aquilo fez comigo? Qual o risco disso ter comigo? Então, tem muitas coisas envolvidas na vacina que a gente não consegue, de fato, explicar. Então, mas... E é isso. Se a gente compara o que o Covid tem levado a zumbido, comparado com o que vacina tem levado a zumbido, então, aí é o Covid, de fato, né? Exatamente. Mas, então, a gente não vai entender a vacina como causa do zumbido dela, mas eu entendo como um gatilho. Então, ele gatilhou, a vacina gatilhou o zumbido, e daí, a gente vai ter que ver, de qualquer forma, como está essa audição dela, de qualquer forma. Então, será que ela tinha alguma coisa prévia, mesmo que seja muito pequena, entendeu? E daí, no que ela usa a vacina, isso desorganiza essa homeostasia, que é esse equilíbrio dela, e daí mexe tudo, daí ela, ou seja, gatilha, e ela começa com o zumbido. Esse termina sendo o raciocínio mais... Assim, pra mim, é o que mais faz lógica, entendeu? O que mais tem lógica. Então, a vacina é, entre aspas, o que causou o zumbido dela, mas, na verdade, ele gatilhou, inclusive. Ele gatilhou, exatamente. Que é a última gota d'água daquele copo. Exatamente. Então, os estudos falam, por exemplo, até de situações do tipo, o nível de estresse e tensão da pessoa em tomar aquela vacina. Eles questionam isso, essa questão comportamental desse paciente. Eles questionam também. Deixa eu dar um outro beijo. Outro coração pra paciente. Ela é danada, essa paciente. mas eu vou dar um coração bem grande pra ela. O que a doutora Sandra também falou, alguns estudos colocaram isso já, né? Vacina junto com outras comorbidades. Então, geralmente, a pessoa que desenvolveu o zumbido pós-vacina eram pessoas que já tinham outras questões por trás. Depressão, doença autoimune associada, né? Eles colocaram em alguns estudos isso. E outras perguntas. Será que tem alguma coisa ali naquela vacina que é autotóxica e ninguém sabe? São perguntas ainda, né? Exatamente, exatamente. Conhece esse povo. Assim, apesar de... Assim, a gente imagina que existe segurança, né? Apesar das críticas e do grupo contrário, né? Imagina-se que existe um mínimo ali de segurança. Então, é... Mas é aquela coisa. Tudo que a gente introduz na gente não é isento de riscos, né? Então, a maior parte não vai ter. Mas alguém talvez sinta isso, né? Gente, lembrando que, assim, a porcentagem é baixíssima, tá? Os estudos mostram aí porcentagem de 1%. Então, não temam em relação à vacina. Exatamente. É melhor se proteger do que o risco que o... Isso mais... Relacionado à Covid. Doutora Thaís, Luminezzi16 perguntou, quem tem zumbido tem mais probabilidade de ter tontura e vice-versa? Não necessariamente, né? Apesar de estar ali juntinho, né? A cócla e o labirinto são estruturas separadas. Então, o fato de você ter zumbido não quer dizer que você vai ter tontura. O fato de ter tontura não quer dizer que você vai ter zumbido. Mas existem algumas doenças que, sim, causam tanto tontura quanto zumbido. Mas isso não é um fator de risco. Tá. O Marcelo Grilo perguntou, né? Comentou. Quando movimento a cabeça, o meu zumbido aumenta. Então, Marcelo, isso é um sinal que essa via aqui somática, somato-sensorial, músculos, articulações, possam estar tendo uma influência importante aí no seu caso. Então, procure um otorrino e também, se possível, vá em fisioterapeuta que tenha algum conhecimento para poder fazer esses testes aí específicos e, de repente, poder te tratar junto com o otorrino. Tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. A Júbi Carvalho. Audiometria emissota acústica e bera normais, mas ressonância mostra desgaste ósseo da ATM. O zumbido pode decorrer desse desgaste? A física pode ajudar a melhorar? Acho que pode ter uma relação, né? Vai depender muito, eu acho, do quanto, na avaliação, esse sistema músculo-esquelético não se adaptou. Porque, às vezes, você pode ter um desgaste, mas foi adaptado e tudo bem, não vai influenciar, né? Porque, às vezes, os meus pacientes chegam, ah, eu tenho um estalo aqui, mas quando você vai avaliar, você fala, cara, não tem uma relação importante ao ponto de eu falar para ele, faça a fisioterapia. Eu tenho muitos que eu falo, não vai ter tanto resultado assim, tá bom? Então, Ju, eu aconselho a você também, lógico, você já passou o cotorrino, com certeza, já fez todos esses exames, veja aí um fisioterapeuta para poder avaliar, avaliar, testar, aplicar os testes, fazer testes cervicais, dar ATM para saber se o seu zumbido tem essa relação, tá bom? E o oposto também é verdadeiro, né, Karina? Às vezes, você não tem nada, assim, nem o paciente tem nada, nada, e quando você vê, tem associação, né? Com o que você vai manipular. Exatamente. Quando vai fazer os testes, modula, você fala, nossa, olha aí, tudo ativado, né? A Cris Monteiro, doutora Thaís, o zumbido pode piorar a memória? Doutora Sandra, doutora Thaís, me falem aí as duas. Eu acredito, assim, que diretamente piorar a memória, não. Mas quando a gente passa a pensar num quadro de ansiedade que o zumbido pode causar, ou de depressão, de isolamento, a gente sabe que isso acaba alterando concentração, e alguns pacientes chegam com essa queixa de memória, chegam com essa queixa de desatenção. Então, não é o zumbido diretamente, mas a consequência do que aquele zumbido acaba trazendo para a vida daqueles indivíduos. Porque quantos pacientes com zumbido não chegam para a gente naquele zumbido catastrófico, desesperado, sem dormir, angustiados. Então, essa pessoa acaba tendo uma queixa de memória muito importante, que não é causada diretamente pelo zumbido, mas é uma consequência do zumbido. Porque, assim, Sandra, a pessoa, ela fala, às vezes, de cansaço mental, né? É. Então, esse entendimento que a Thais falou, ele é correto, mas também existe um outro, né? Ou seja, quando você faz, quando você tem o olhar, que é o olhar, vamos dizer, psíquico, é essa explicação que a Thais falou. Quando você tem o olhar cognitivo, e daí você entende aquilo, você entende o zumbido como uma informação sonora. ele é uma informação. Ok, sonora, vai entre as, sonora. Então, ele é uma informação que está sendo processada. E isso aí, ele entra, ou pode entrar, né? De forma competitiva com qualquer outra atividade que o paciente queira fazer, certo? E daí, o zumbido, ele é o fator atrapalhador, né? Para o desempenho daquela segunda tarefa, que é isso que muitas vezes acontece. Isso é uma das coisas que mais irrita o paciente, né? Então, se ele quer fazer as coisas, ele não consegue. O que a gente ouve muito é isso. Ah, eu estou, eu não suporto esse zumbido. Ele é, né? Eu quero que isso aqui suma da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, você ouve muito isso. Ele está me atrapalhando. Eu não consigo trabalhar, não consigo me concentrar, não consigo ler, atrapalhar para dormir. Então, assim, você vê que ele está tumultuando, ele entra. Então, a gente pode entender isso como uma atividade que está sendo processada, que de fato é, né? E que daí ele entra de forma competitiva com uma outra tarefa que seria a tarefa mais importante para o paciente, né? E daí, se isso tudo não é feito de forma como se fosse linear e de forma apropriada, de forma adequada, isso vai ter repercussão na memória, também por conta disso. Porque daí, se você não realiza alguma coisa com um desempenho correto ou com atenção adequada, aí você não guarda aquela informação e daí você não lembra dela. Exatamente. É verdade. É. É por tabela, né? É, Sandrinha? É por tabela, né? Exatamente. É que eu penso muito no fator desconcentração que eles trazem para a gente, né? Do zumbido mesmo. É. É. Mas eles estão desconcentrados. Mas eles estão desconcentrados tanto do ponto de vista cognitivo como do ponto de vista psíquico. Então, assim, são duas áreas que estão envolvidas e que tumultam. Só que daí é aquilo. Às vezes... Quanto mais psiquicamente o paciente está envolvido, mais repercussão cognitiva ele tem. E o contrário também, a gente... Quando ele começa a melhorar do ponto de vista cognitivo, a gente já sabe que ele está melhor do ponto de vista psíquico. Porque isso aí está tudo... Está funcionando absolutamente junto uma coisa da outra, né? Então, a memória, ela é um sinal. Que a gente não vai chamar muitas vezes de memória, mas vai chamar isso... Isso lembra das coisas, eu sou muito desatento, despeço, né? Então... Mas isso no fundo, entre aspas, termina sendo uma memória, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Judete Brito. Tem um zumbido e dor de cabeça. Eu devo procurar um neuro. Judete, tem zumbido? Eu aconselho você a procurar um otorrino, né? Porque pode ter a ver com perda e a gente sabe que muitas vezes a dor de cabeça pode ser um fator de risco para também... Tem uma ligaçãozinha aí, né? Com o zumbido. Os estudos mostram que você pega um grupo com dor de cabeça e um grupo sem dor de cabeça. O grupo que tem dor de cabeça tem muito mais zumbido do que quem não tem. Então, primeiro vai no otorrino porque, inclusive, ele vai fazer, ele vai tentar investigar e ele vai dizer, olha, vá para o neuro nesse momento. O otorrino encaminha, com certeza. Não é isso, meninas? Fala em alguma besteira, não. Verdade. Se o otorrino der conta, ele resolve tudo, né? Mas aí, se ele precisar de ajuda, não custa nada, né? Aquela coisa, um apoiozinho do neuro aí para agregar alguma informação. Exatamente. A Marilda tem o zumbido há anos que não, hora nenhuma, fiz todos os exames e o médico disse que é um cristal fora do lugar. Vocês têm conhecimento disso? Então, doutora Thaís, o que seria o cristal fora do lugar? Então, o cristal fora do lugar é a VPPB, né? Na verdade, que o pessoal chama doença dos cristais. Vertigem posicional paroxística benigna. E, na verdade, não é a causa do seu zumbido. Eu tenho que lhe dizer que VPPB não causa sintoma auditivo. VPPB é você ver o mundo girar em determinados movimentos da cabeça sem sintomas auditivos. Então, tem que investigar a causa do seu zumbido, porque não é esse cristal que está solto. Ele aí, ele não tem culpa nenhuma. Tá certo. A Velma, doutora Sandra, tem o tímpano perfurado. Meu zumbido incomoda muito. O tímpano perfurado pode gerar um zumbido. Por que que gera um zumbido tímpano perfurado, por exemplo? É porque daí ela tem perda de audição. Então, assim, qualquer fator que cause a perda de audição, ele tem o risco e potencial de levar zumbido. É aquilo que a gente falou antes. Ele não é o determinante, né? A gente não tem como predizer que isso vai acontecer. Mas ele é aquilo. Ele é a causa central. Então, a gente, o risco e potencial existe, né? Isso é uma coisa. Então, olha o Aleander também. Olha, tem um pessoal que tá vindo também aqui. Os pacientes que eu sou apaixonada por eles. Os pacientes são guerreiros, guerreiros. São muito guerreiros. Nossa, eu falo, eu falo, daí me despeço aqui. Da perfuração do tímpano. Eu sempre falo assim, pra explicar, pro vacinto. A gente tem dois, a gente tem dois pontos que a gente tem que olhar no zumbido. É aquilo. É o quanto que ele percebe e o quanto que ele se incomoda. Então, o fato dele perceber isso é muito auditivo, né? E muito cognitivo ali, barra atencional, né? E o fato dele se incomodar, daí isso é muito psíquico. Psíquico e cognitivo também. Então, assim, a perfuração é a causa do zumbido dela, mas não é a causa do desconforto. Então, quem causou o zumbido foi a perda de audição relacionada com a perfuração. Mas quem tá causando o desconforto é o próprio zumbido. E daí é aquela coisa, são coisas diferentes, né? Então, a percepção do zumbido vem por conta da perda de audição relacionada com a perda e o desconforto vem por conta do zumbido. Eu expliquei, não. Então, assim, na verdade, a gente não pode colocar toda a culpa na perfuração. O resumo do que eu quero falar é isso. Tá. E eu acho bem importante isso que você falou, Sandra, no sentido de levantar que não necessariamente operar essa perfuração resolve o zumbido. Isso. E muito menos... Ela pode ficar com o zumbido, ela pode continuar se incomodando com o zumbido, tudo pode ficar igual. Exatamente. É. Porque é como você falou, a percepção vem daí, né? É, exatamente. Mas não... A percepção vem dali, agora o desconforto não. Agora o desconforto não. E isso a gente vê muito acontecer. O paciente fazer a cirurgia pra perfuração, colocar um tubo de ventilação no ouvido, fazer essas coisas e dizer Ah, mas eu acordei da cirurgia e o zumbido tava lá. É uma dor. E a gente tá lá, né? É, mas ele não tem como não estar, né? Não estar. Tem uma pergunta interessante, né? Que eu acho que cada uma poderia colocar a sua opinião aqui, como é que enxerga. A Rita C. Pecoelho, ela perguntou, existe remissão para casos de zumbido pós-Covid? Rita, eu sempre coloco, é algo que eu acredito. Eu acho que qualquer zumbido, ele é capaz de desaparecer. Essa é a minha opinião. Agora a questão é, remissão é para poucos. Geralmente assim, eu ouço podcast de pesquisadores lá da Inglaterra, eu vejo alguns estudos comentando, eles falam que esses casos giram em torno de 10%, mais ou menos isso. Então, meninas, eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa questão de remissão. Então, pós-Covid, pode ter remissão, como é que seria? Independente da causa, o que causou o zumbido, e assim, que tipo de perda o paciente tem, isso não é quem é o responsável para definir o que vai acontecer com o zumbido ao longo do tempo. Então, assim, a remissão é uma coisa, o que causou o zumbido é outra coisa, que isso aí, na verdade, gera uma confusão muito grande, porque assim, quando a gente fala de medicina, a gente fala o seguinte, se eu tenho sintoma, eu vou ver qual é a causa, porque eu resolvendo a causa, eu vou me ver livre do sintoma. Só que o zumbido, ele não é simplesmente um sintoma, ele pode ser um sintoma, mas ele também pode ser chamado de doença, né? Então, tem essas duas, agora está muito bem definido, a literatura está sendo muito clara com isso, né? Ou então, chamando de zumbido compensado, zumbido descompensado. Então, a gente está diante disso, isso é um raciocínio que ele até um certo ponto ele é correto, né? Mas ele não é completo, vamos dizer, né? Então, independente do que causou o zumbido, o zumbido pode ir para a remissão, ou então sumir, né? Como a gente queira falar, né? Agora, toda a questão é quanto você tem tempo de zumbido, que é aquilo que a gente falou já antes, né? E qual a probabilidade disso acontecer. Então, sumir ele sempre é possível, mas qual é a probabilidade disso acontecer? Então, quanto mais tempo passa, menor é a probabilidade dele sumir. Então, aí por isso que fica todo o interesse, né? Em cima da gente tirar o desconforto, que é o que eu sempre falo, né? Então, vamos tirar o desconforto, né? Porque daí, começando por aí é mais fácil. Exatamente. Na verdade, quando teve Covid aqui, eu assumi um ambulatório de pós-Covid. Então, eu só recebia paciente de pós-Covid. Então, eu tive muito caso de tontura e zumbido pós-Covid. E eu, lógico que a minha amostra não é essa amostra toda, é uma amostra grande, mas eu tinha justamente essa percepção que a Karina falou, que a quantidade de remissão era muito pouca. Eu tenho uma paciente que ela está agora entrando em remissão de zumbido, inclusive pela via soma sensorial. A gente fez tudo, ela realmente era um pós-Covid, e eu falei pra ela que realmente a gente tinha que ver até porque não era pra todo mundo, orientei outras coisas e pedi pra fazer uma avaliação na fisioterapia. Inclusive, a gente conversou muito sobre isso, né? Do gatilho que estressou que o zumbido causa pra ativar essas via soma sensorial. E, olha, eu tenho muitos casos interessantes de pós-Covid, que a gente chama de Covid longa, que dá muitos sintomas de 2 mil faciais. Isso, muito. E o paciente melhora muito o tratamento fisioterapêutico. Eu nunca esperava que pacientes pós-Covid eu pudesse tratar. Então, se a gente vê essas questões musculoesqueléticas, gente, fisioterapia na veia. E ela tá fazendo fisioterapia, essa paciente. A gente tá fazendo seguimento e ela já começou a dizer que já tem momentos que ela tá sem ouvir e sem perceber esse zumbido. Mas é como você fala, de uma amostra gigantesca, eu consigo dizer uma, por exemplo, de remissão de zumbido. Agora, é aquela conversa toda. É, inicialmente, o objetivo de tirar o desconforto pra remissão ser um objetivo secundário, né? Exatamente. Gente, é que nem escadinha. Dificilmente você vai sair do térreo pro último degrau. Então, é um processo. Então, geralmente, esse processo está aí também a habituação. Você deixar de sofrer o máximo que você puder, né? Deixar de ter tanto foco e hipervigilância com esse zumbido aí ajuda muito. Tem uma pergunta aqui da Barbosa Cirlei. Na audiometria, pode detectar um tumor do acústico ou teria que fazer outro exame? Doutora Sandra. Não, é. O audiometria, ele é um exame pra mostrar o quanto que é... O limiar de audição, né? O quanto que o paciente escuta, né? Só que, assim, dependendo de como esse traçado venha, ou seja, como ele se apresente, a gente vai ter suspeita de um diagnóstico, né? Então, assim, é aquela coisa. Porque a audiometria é isso. Ele fala, você tem perda ou não tem perda? E se tem perda, que perda é essa, né? Aí, só que daí, como ele vem, ele vai, a gente vai ali abrir o leque das possibilidades do que causou aquela perda, né? Então, por que que o paciente tem aquela audiometria daquele formato? Então, se existe a suspeita de um neurinoma, daí a gente tem que seguir a investigação com, de preferência, com exame de imagem. Então, e o melhor exame pra isso é a ressonância magnética. Aí, quando o paciente não pode fazer ressonância, que existe em algumas situações, aí vai, aí a gente vai lá pra outra tomografia, Ibera, né? Ou um dos dois. Então, aí a gente vai, né? Tentando ali com o que tem, né? Sim. Aí, a audiometria não dá diagnóstico, assim, de lesão tumoral, não, mas ele diz que perda que o paciente tem. Dá pistas, né? Dá pistas, exatamente. A Kelly Pimentel, doutora Thaís, quando o zumbido é feito colateral de um medicamento e para de tomar o medicamento, o zumbido vai sumir? Não necessariamente, né? Depende. Depende da medicação, da dose, do tempo, do que esse zumbido causou, do que essa medicação causou, porque existe uma diferença. Existe uma medicação que é um efeito colateral da medicação, pra tentar ser clara, e existe medicação que são, medicações que são ototóxicas, ou seja, elas vão levar a uma lesão das células do ouvido. Quando é aquela medicação que vem mais como efeito de bula, eu até vejo alguns pacientes realmente suspender a medicação, dali um tempo, progressivamente, esse zumbido vai indo embora, né? Paulatinamente. Mas quando é uma medicação que é tóxica para o ouvido e leva a lesão das células ciliadas, não necessariamente você vai ter remissão quando você suspender a medicação. Isso aí. A medicação é um problema. A medicação é um problema. Agora, a próxima pergunta. Laura e Fran se nascimento, barulho aumenta zumbido? E se todos os casos aumentam o zumbido, doutora Sandra? É, isso é uma questão extremamente comum, né? Então, o paciente tem zumbido, aí vai numa festa, vai num, sei lá, em algum lugar, que daí está muito alto o som. Aí, o que que acontece? Do ponto de vista de reorganização temporária do cérebro, o zumbido dá uma pipocada, assim, violenta, né? Então, o pós-festa, pós-balada que a gente fala, ou seja, pós-exposição sonora, o mais comum que a gente vê é o zumbido piorar, né? Ou seja, ele aumenta. Mas não é que ele aumenta e fica. Até pode acontecer, pode acontecer, mas não é o mais comum. Então, ele aumenta, aí fica temporariamente alto, porque daí é como se fosse até uma proteção, né? O cérebro fala, caramba, que som é esse aqui que essa pessoa está, né? Então, daí, como se fosse, entende? como se fosse a proteção. Aquilo mesmo que está ocasionando toda aquela confusão, ele também tem o lado positivo dele, né? Mas aí, com o tempo, aquilo tudo volta para o padrão, né? Prévio do paciente, né? Então, tem que ter cuidado mesmo, porque as pessoas ficam muito angustiadas, né? Assim, principalmente quando é a primeira vez, que está o zumbido, daí se expõe a ruído, sai dali, adorou a festa, mas aí, caramba, olha o, né? o que que eu fiz e até onde isso vai, então, tem que tomar cuidado, mas saber que isso é normal. Ó, meu Deus do céu, o tempo passou, eu nem dei conta, nem percebi de tão bom que está isso aqui, está muito dinâmico, muita pergunta. Tem umas perguntinhas aqui que dá para eu falar rapidinho, assim, porque a gente, eu vou ler outras que estão ali em cima. Então, Valéria, como devo investigar o zumbido? Procura rápido um otorrinolaringologista, primeiro profissional, você deve ir. O doutor Sada, querido, beijo para você. Ó, vou te chamar para fazer uma live, viu? Só live com o Rinaldo, que é maravilhosa. Vocês tiveram casos de zumbido pós-vacina, a gente comentou aqui já, sim, com certeza, as meninas falaram também que sim. O Marcelo Grilo tem muito zumbido e fui diagnosticado com DTM. Tratando a DTM, pode diminuir ou sumir? Marcelo, pode, né? Eu pego muitos casos assim no meu dia a dia e entendam, o zumbido que tem esse componente soma sensorial importante, ativado, ele tem um prognóstico bom, sabe? São zumbidos que, que geralmente aliviam, que tem uma chance interessante, assim, de desaparecer, ainda mais se for acompanhado com audiometria normal. Esse estudo eu fiz aqui na USP e aí eu vi que aqueles que tiveram mais, que melhoraram mais ou entraram em remissão não eram aqueles que tinham audiometria normal. Então, tem essas coisinhas assim que a gente vai aprendendo no dia a dia com os nossos estudos também. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para as perguntas. Deixa eu dar uma andadinha aqui. Tá, agora eu venho aqui para essas perguntas que eu tenho aqui. Ana Cláudia, eu tenho zumbido há mais de seis anos, perda auditiva 5%, labirintite vestibular. Eu posso conseguir melhora, doutora Thaís? Ah, sim. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com labirintite vestibular, né? Não sei se é uma migrante vestibular e acabou utilizando esse termo que é um pouco difícil de falar. Mas concordo que pode sim obter uma melhora. Eu não concordo com essa frase de que zumbido não tem cura, que tontura não tem cura. Eu acho assim que isso é muito relativo. Primeiro, porque você tem que ter um diagnóstico para tal colocação. E segundo, porque você pode ter uma melhora que a gente chama de cura clínica. não necessariamente você se vê livre da doença, mas ser uma coisa que não lhe incomode, que não lhe traga prejuízos. Que aí a gente tem que saber que isso é possível sim em todos os casos para mim. Exatamente. Qualquer zumbido pode melhorar. E, gente, a maioria que trata corretamente tem as suas taxas de melhora, tá? Tem uma pergunta aqui, Sandrinha, é Sueli MC Câmara. Fiz milhões de exames e até o momento tudo normal, mas o zumbido ainda persiste. Ele sai da minha cabeça. é possível que seja por uma TAG um transtorno de ansiedade generalizada? Não, é. O TAG ou as ansiedades e depressões ou, né, isso não é a causa do zumbido, né? Mas ele entra como um fator complicador, né? Vamos dizer assim. Então, é aquilo lá. A causa central sempre vai ser alguma coisa que está acontecendo com a audição, né? Então, isso aí eu sei, existem questionamentos, isso não é unânime esse comentário que eu estou falando, né? Eu confesso que eu defendo o que a maioria da literatura fala, mas eu sei que tem grupos que falam o contrário, ou seja, que não precisaria categoricamente da audição para que a gente tivesse o zumbido, né? Um erro na audição para poder ter o zumbido. Mas, ao mesmo tempo, colocar a ansiedade como causa do zumbido, eu não consigo, tipo assim, na minha cabeça eu não consigo entender dessa forma. Então, assim, ele é um fator complicador. Então, assim, você tem uma atividade elétrica mais agitada, vamos dizer assim, uma hiperexcitação numa determinada via e aquela hiperexcitação vai tumultuar tanto ou agitar tanto o seu cérebro que vai causar uma repercussão que aí é psíquica e aí vamos lá, é o tag lá. Mas, essa pessoa, aquela coisa, ela também pode ter isso previamente, né? Então, aí você tem um fator prévio que está sendo somado a um outro que está agitando ainda mais do que você já tinha previamente. Então, termina sendo isso. Você tem aquilo lá e é mais uma complicação do que uma causa, uma origem, né? Assim, central, né? Não sei se eu expliquei. A gente sabe também, né, Sandrinha, que na via auditiva a gente tem vários receptores serotoninérgicos, né? Que acaba dando uma bagunçada. Então, é como se colocasse mais lenha nessa fogueira. Isso. Então, já tem uma predisposição e ele vai lá e joga lá a querosina nessa fogueira e a fogueira... Exatamente. E aí, você acaba percebendo aquele zumbido, às vezes, depois de uma situação de nível de estresse. É, agora, o paciente é mais fácil porque ele enxerga mais fácil como sendo a causa mesmo, entendeu? Então, assim, né? É a mesma coisa da insônia, né? Então, eu não durmo bem por conta do meu zumbido, né? Esse zumbido, né? Então, assim, ele coloca a culpa e a gente não tem como dizer que não é porque, assim, essa é a percepção do paciente, né? A gente tem que desfazer isso aí. Mas, ao mesmo tempo, não é exatamente assim, né? Mas você não pode... Ah, não é isso, não, assim. É muito agressivo para o paciente, entendeu? É. Porque, de fato, é assim que ele sente e a gente tem que respeitar a forma que ele sente, né? Uhum. Ah, Camila, posso se dizer que zumbido é cerebral mesmo sendo de um lado só? Então, geralmente, é do sistema nervoso central tirando, assim, uma mioclonia que pode ser um barulhinho aqui por causa de um músculo. Às vezes, um zumbido pulsátil, né? Doutora Thais, o pulsátil pode ter alguma causa, assim, mais mecânica. É. Eu gosto muito de dizer que, apesar de ser um sintoma periférico no ouvido, o zumbido é um sintoma central, né? Se você for observar. É total central. Eu falo sempre, se hoje você tem zumbido e eu cortar esse seu nervo da audição, você vai ouvir esse zumbido. Exatamente. Então, se fosse uma coisa periférica, cortou o nervo da audição, tava resolvido, tava todo mundo curado do zumbido. Mas não é a realidade. Então, apesar de estar ouvindo, de estar sendo aqui, é tudo aquilo. É. Muito bom. Uma pergunta pra doutora Sandra e a última que eu vou explicar que eu acho interessante pras pessoas que estão no seguinte. A Cidinha XC. Qual a relação de zumbido e hiperacusia? Porque eu tenho os dois. É grande. É grande. É quase primeirmão da mesma forma que a musculatura primeirmã da audição, né? Então, assim, a gente não pode dizer que um precipita o outro, facilita o outro, né? Mas eles reforçam. Eu acho que a melhor palavra entre um e outro é o reforço, né? Então, assim, da mesma forma que o zumbido reforça a hiperacusia, a hiperacusia reforça o zumbido. Então, até eu perceber que isso era uma verdade, eu confesso que eu talvez menosprezasse a hiperacusia mais do que eu deveria, entendeu? Até o momento que eu falei, opa, a hiperacusia não deve ser ignorada, porque ela causa um reforço e ela atrapalha a condução do zumbido ao longo do tempo, que é incrível, né? Então, assim, existe uma relação gigantesca, mas mais do ponto de vista de reforço, assim, eu não consigo ver... Ah, eu tenho o hiper... É porque, assim, a maior parte dos hiperacusicos tem zumbido, né? E 40... É quase 100%, 86% dos pacientes tem zumbido. E 40% dos pacientes que tem zumbido tem hiperacusia. Então, você vê que não é... A via não é... Ela não funciona da mesma forma, né? Mas tem alguma coisa ali na hiperacusia, na verdade, que o vilão ali no final termina sendo a via auditiva por si, né? É. Então, assim, o vilão que aproxima os dois é, de fato, a via auditiva. Então, entenda como reforço e que tem que ser... O respeito tem que ser dado as duas condições, entendeu? Elas têm que ser tratadas com o mesmo valor, né? Lembrando que aí, para a cozinha, gente, é essa sensibilidade aos sons do dia a dia, né? Passa uma moto, a pessoa se incomoda e a pessoa que está do seu lado está tranquila e você se incomoda com aquele som. Gente, para finalizar, que nós precisamos, né, descansar, a gente vai virar abóbora mesmo, de tanto que a gente trabalha. Olha só, eu acho que toda essa pergunta aqui é da Tereza Gomes. Ela falou assim, ó, já fui em vários otorrinos e nunca ouvi falar de DTM. O que que significa? Então, Tereza, eu vi aqui outras pessoas também comentando, então se chama disfunção, é uma sigla para disfunção temporomandibular. É a disfunção dessa articulação que se chama ATM, tá? Então, dá sintomas, vou falar um pouquinho dos sintomas, estalos, sensação de dores nessa região, você pode cansar ao comer uma coisa mais dura, você pode sentir um pouco de dificuldade de abrir a boca, de movimentar para os lados, para a frente. Então, isso que ajuda a fazer o diagnóstico, o dentista especialista aqui em ATM, o buco maxilo também pode ajudar, né, e os outros profissionais também, né, o próprio médico otorrino, ele suspeita, ele fala, olha, eu acredito que tem uma DTM envolvida, o fisioterapeuta que fez vários cursos, fez pós-graduação na área de cabeça e pescoço, também pode ajudar nesse processo todo, tá bom, gente? Meu Deus do céu, e tinha um monte de perguntas ainda, mas olha, a gente precisa finalizar, quero agradecer muito a presença das meninas, vocês arrasaram, foi uma live, eu acho que assim, muitas perguntas, foi bem dinâmico, obrigada, doutora Thais, querida, ó, próximo ano, você tá aqui de novo, doutora Sandra, mais uma vez aqui, muito obrigada, e gente, obrigadíssima pela presença de vocês, e até a próxima live, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos! Tchau! Boa noite! Boa noite! Obrigada!